Música Então, Rua é uma exposição que reúne a coleção do Museu de Arte do Rio e alguns artistas convidados com trabalhos comissionados. A gente convidou os grafiteiros, Cruz, Tomela Caspo, Ramo Negro, Raque e coletivo I Love MP, além dos artistas Daniel Castanheira e Guga Ferraz, que produziram junto com a gente uma rampa, uma rampa de skate, uma rampa sonora. Rua é uma exposição que tem o desafio de dialogar com as linguagens urbanas, de trazer as linguagens urbanas também para dentro de um museu. Eu estou achando muito maneiro, a Larisa é boa para andar, eu não estou no furão, não estou machucando, não é tão dura, não é tão escorregadia. Eu também nunca imaginei que eu ia andar em uma pista dentro do museu, achei que fosse lá fora. É uma ideia que nasceu no outro trabalho que ele estava fazendo há muito tempo atrás e pintou essa ideia de sonorizar, captar o som, né, deputando de skate, né? Skate, nós dois andamos de skate. Entre andando de skate, o Daniel andava de skate vertical, eu sempre andando de skate. E era meio que juntar uma coisa com a outra. O Daniel também fazia música, a gente fazia música e era meio que juntar esse ruído do skate com a possibilidade de trabalhar ele. Estou fazendo parte aqui da exposição Rua. Eu acredito que é uma possibilidade incrível, né? É uma amostra que está recheada com vários trabalhos muito diversos, né? E tem uma interação física com a pista de skate também, que eu acho que é trazer um pouco dessa essência da rua, tanto no grafite, na pichação, no mobiliário, nas manobras criativas que são feitas. Então, é como a gente pode sentir a rua de uma maneira esteticamente e conceitualmente muito profunda, assim. Olá, geral, aqui quem fala é Benegão, o negócio é o seguinte. Gente, estou aqui no mar, vou meter bronca geral. Acho que vou ter que ir para o rapaziada que está chegando, que está vindo aqui na abertura da exposição Rua. Eu vou meter essa bronca geral aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti